O que você achou do festival de verão essa primeira noite? Ai, maravilhoso. Eu sempre quis vir, só que nunca tinha tido oportunidade e agora consegui vir. Tô triste que eu vou ter que ir embora e amanhã tem Tivete que amo. Tempo. Não dá pra voltar mais uma noite? Eu queria, mas é que eu vou gravar ainda. Olha, eu vou te contar um segredo. Tá grávida? Tu mesmo. Jesus, falei zoando e veja só. E é de quem? Te peguei, do meu marido. Graças a gente, pelo amor de Deus. Graças a Deus. Um segundo já, então tá tudo certo. Olha, desde quando começou a novela, eu sou o verdadeiro clone baiano. Eu sou a sua versão baianinha. Dos bastidores, pessoas confundindo, querendo falar comigo, achando que era você. Minha filha. Então, eu te juro. E tu pegou alguém? Não peguei não, eu sou o meu marido, né? Agora se eu fosse solteira, eu tava bombando com sua fama. E teu marido eu posso pegar? Eu acho que pode, acho que ele pode confundir. Então vamos lá, meu amor, demorou. Agora vai lá pra minha casa. Ó, que vai rolar. Só porque é o meu clone, hein? Todo mundo, todo homem quer pegar. Ela tá de boa, só querendo pensar. Mas quando eu pego, ela fica firme. E aí E aí E aí Tchau.